Uma jovem casada denunciou o próprio amigo por abuso sexual depois de uma festa arregada a bebidas alcoólicas. Quem fala sobre isso é o repórter Luiz Rodrigues. O caso teria acontecido durante a virada do ano de 2019 para o ano de 2020. A vítima é uma jovem de 24 anos que teria saído para comemorar com um amigo a passagem de ano em uma boate localizada na zona oeste de Manaus. Depois de ingerir bastante bebidas alcoólicas, os dois teriam se dirigido para a residência dela, localizada no bairro de São José, zona leste. Na casa, o homem teria se aproveitado da fragilidade da vítima e teria acariciado o corpo dela e cometido o ato sexual. Pela manhã, a irmã da vítima percebeu que o homem estaria saindo da residência onde os dois estavam, mas para ela nada de diferente teria acontecido. O marido dela, também em depoimento, relatou que durante toda a noite ligou para a esposa e disse que ela estava normal durante todas as ligações. Mas em depoimento, logo após o crime, a moça relatou não ter dado o consentimento para que houvesse a relação sexual entre ela e o suspeito que já foi notificado pela polícia civil, mas não compareceu até a delegacia. Uma nova notificação deve ser enviada a ele e, se não houver o comparecimento dele, o delegado solicitará a prisão preventiva deste sujeito. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Luiz. É situação complicada. O corpo de uma mulher encontrado boiando hoje cedo em Vigarapé, no bairro Tancredo Neves, foi identificado pelo Instituto Médico Legal. Trata-se de Miriam Moraes da Cruz. A jovem estava grávida e foi morta com nove tiros. A polícia investiga se o namorado dela pode ter envolvimento com esse crime. E a polícia civil prendeu Zaqueu Santana Pinheiros, de 30 anos. Ele é suspeito de matar Marcos Antônio de Araújo, de 45, depois de uma briga na madrugada do dia 2 de dezembro. O delegado Paulo Martins falou com a gente sobre esse assunto. Eles acabaram indo para a luta corporal. Dessa luta, ele acabou sendo agredido, perdeu um dente. Isso o motivou a ficar com muita raiva da vítima e acabou que o perseguiu até o alcançar e agredir até a morte. E outras notícias do Amazonas você confere agora no Giro pelo Interior. A Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações na rodovia BR-319 e a Manaus-Porto Velho. As equipes formadas por novos policiais já tiraram de circulação veículos que transitavam com uma série de irregularidades nos trechos entre Manaus e o município de Careiro Castanho, na região metropolitana. Em Manacapuru, na rua Tendente Edilson, no bairro de São José, os moradores convivem com uma situação bastante complicada. É que nessa rua existe uma cratera que já está tomando conta da avenida. Os moradores pedem que as autoridades possam resolver esse problema o mais rápido possível. O Tribunal de Contas do Amazonas publicou no Diário Oficial da última terça-feira a informação de que Parintins está entre os seis municípios do Estado que não investiram o mínimo exigido em educação e saúde. A Prefeitura de Parintins foi alertada sobre as despesas com educação. Dos 25% exigidos, foram investidos 23,11% no quarto trimestre de 2019. Em Tefé, o Instituto Mamirauá anunciou que vai realizar em fevereiro a primeira feira de jacaré-açu de manejo no estado do Amazonas. Essa é uma demanda dos ribeirinhos que vivem de manejo e comercialização do jacaré-açu desde 2003. O jacaré é um dos animais da região amazônica de grande potencial econômico, por ser completamente aproveitado o couro, a carne e as vísceras. E o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, está nesse momento com o presidente Jair Bolsonaro, tratando da questão do IPI do Polo de Concentrados de Refrigerantes. De Brasília, Larice Neves tem mais informações. O superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Nesta quinta-feira, ele passou a tarde toda aqui. Menezes tinha dois assuntos para tratar com o presidente, a questão do IPI do Polo de Concentrados da Zona Franca de Manaus e uma possível candidatura dele à prefeitura da capital amazonense. Hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro fez um anúncio que não agradou os políticos do estado. Ele confirmou que a alíquota do imposto sobre produtos industrializados ficará em 8% e em três anos chegará a 4%, como quer o ministro da Economia, Paulo Guedes. Com uma alíquota única do IPI em todo o Brasil, o Polo de Concentrados de Bebidas Não Alcoólicas da Zona Franca de Manaus fica impossibilitado e também ficam ameaçados mais de 10 mil empregos na capital e nos municípios de Maués e Presidente Figueiredo. De Brasília, Larice Neves. Muito obrigado, Larice. E no próximo bloco, a gente mostra os desafios das escolas de samba para o Carnaval de Manaus 2020 e a agitação do comércio que se prepara para a folia. Agora, 18 horas e 36 minutos. Não sai daí que a gente volta já. 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 O que é isso?